Primeiro, juntava ainda uma outra nota sobre a questão anterior, só a título de curiosidade, uma pequena diferença. Um doutoramento na Universidade do Porto pode custar 3.000, 3.500 euros, um doutoramento na Universidade de Vigo custa 200 por ano. Isto é gritante e é um sinal de que a democracia neste aspecto em Espanha é mais saudável do que a nossa. Neste aspecto há outros em que está longe de o ser. Sobre a questão do Facebook, outra nota de curiosidade, não sei se lembras quando houve aquele escândalo de Cambridge Analytica e essa é uma questão que vai ver ao encontro desta pergunta. Porque entramos na questão dos dados e o que é que se faz com os dados, quem é que faz o que é com os dados e isso é o que nós pagamos para andar pela internet, são os nossos dados pessoais. Mas o pessoal quando houve esse escândalo de Cambridge Analytica disse não, não quero mais Facebook, vou fechar a minha conta de Facebook, vou para o Instagram. E o que é que eles fizeram? Saíram da casa normal todos os dias do Mark Zuckerberg e foram para a casa de férias do Zuckerberg. E continuaram a morar com o Zuckerberg. Isto é de uma ironia muito grande e tem a ver mais ou menos com os grupos por um lado e por outro com o modo como as pessoas não estão suficientemente informadas com coisas com que usam todos os dias. Para penalizar o Zuckerberg, saíram do Facebook, mas falaram para uma coisa que também é dele. Em relação ao resto, efetivamente é difícil fazermos concorrência a grupos como a Amazon, a Google e por aí fora. Talvez a solução seja não fazermos concorrência, mas trabalharmos com eles e tanto quanto possível trabalharmos como eles, mas com mais transparência e mais cidadania, voltamos ao mesmo. Porque a grande, no caso da Google, dificilmente, eu gostaria muito de fugir da Google, por exemplo, de conseguir navegar por um search engine como a DuckDuckGo, que está ligada à Firefox e que nos protege muito mais os dados. Mas eu quero fazer uma pesquisa na DuckDuckGo. Eu não vou encontrar metade de um terço dos resultados que encontro na Google. Não encontro. E acabo por desistir. Ok, é mais seguro, respeita mais a minha privacidade, os meus dados, é mais transparente no modo como faz as coisas, mas o que é que isso me serve se eles não estão a conseguir ter um algoritmo que me dê os resultados de resposta que a Google me dá? E a facilidade e todas as outras ferramentas que a Google me dá? E aí eu digo-me, independentemente do que eu faça, a não ser que eu tenha conhecimentos de hacker, ou que pelo menos esteja a pagar uma VPN por ano e esteja só ligado por cabo em vez de ser por wireless, e comece a ter outro tipo de cuidados, eu não vou conseguir livrar-me de saberem onde é que eu estou, qual é o meu IP, qual é a minha MAC address, saber exatamente qual é o dispositivo que eu estou a usar, a que horas eu uso, em que sítio, em quanto tempo, se leio ou não leio uma página, se estou só a passar por lá. Sabe-se tudo. Portanto, se eu não consigo evitar isso, para nós conseguirmos evitar realmente, entramos num grau de paranoia que também não é saudável. Portanto, temos que ter cuidado e ser responsáveis na nossa navegação, sem podermos ser paranoicos, porque senão não vamos conseguir fazer nada. Já nem temos caso. O único modo de nós nos livrarmos deste controle do digital é estarmos fora do digital. Mas não podemos pagar o preço de estar fora do digital, porque estar fora do digital nos dias de hoje já está fora de tudo. A sociedade é digital. Daqui a uns anos, os seres humanos vão ser parcialmente digitais. A realidade virtual está a entrar cada vez mais, a aumentada já está, sem nós nos apercebermos disso. Já se anda a falar de internet e outras coisas, que estão mesmo a ser integradas nos organismos. E qualquer dia isso acontece. Já temos a acontecer, e já é praticamente banal, computadores a participar em debates e a fazerem-me bem. Ok, não tem um lado emocional, mas a informação está lá, os factos estão lá e dão-nos bailo tudo respeito a factos, a objetividade e até a capacidade de argumentação. A retórica deles é muito mais forte do que a nossa. Portanto, a única coisa que temos que pensar em fazer é ser responsáveis. E os outros canais, os cinemas, os mídias, ditos tradicionais e por aí fora, não podem fugir ao digital. Têm que, diria até, emular o digital em muitas coisas, integrar-se com eles, copiá-los naquilo que é útil, naquilo que é bom, e depois, caramba, serem mais transparentes. E preocuparem-se em realmente observar o RGPD, que é muito chato em muita coisa, mas em outras é muito útil. E preocuparem-se em informar. A mesma coisa que as empresas andam agora a fazer às pessoas, que é para conseguirem as tais conversões e as tais leads, em vez de terem aquele marketing agressivo de antes, de outbound, e olha, compra isto já, ou faz isto, e por aqui e por ali. Vão tentando, ah, tens um problema, não sabes abrir garrafas, nós ensinamos-te a abrir garrafas, agarras aqui nisto, faz não sei o quê, fazes isto, os passos são esses, e consegues abrir uma garrafa. Para abrir-se uma garrafa, mesmo bem, temos aqui este produto fantástico, mas primeiro é que ensinaste-te a abrir garrafas. E quem diz abrir garrafas, diz outra coisa qualquer. E também os mídias tradicionais e outros canais, se calhar, devemos estar a fazer isso, ensinar as pessoas a fazer coisas. E voltamos à educação. Porque todos nós precisamos de alguma coisa, precisamos de aprender a saber fazer alguma coisa. Portanto, a única diferença que nós podemos ter em empresas como a Amazon, o Google e outras, a Netflix e esses grandes grupos, é transparência e responsabilidade social, mas sem ser por fachada. É realmente preocupar-nos com a integridade das coisas e a responsabilidade das coisas. Faria isso, com Deus, para mudar. Mas falar é mais fácil, não é? É... Somos filhos. É... Em porência é mais fácil. Obrigado.